tudo bem amigos do canal hoje mostrar um vídeo muito importante para vocês que é tratamento de inverno agora em junho sul sudeste primeiro mostrar minha parreira aqui eu fico muito feliz porque praticamente ela não caiu folhas então quanto mais a folha segura no pé que nem agora em junho sinal que ela está captando luz solar e vai transformar isso em cacho de uva é muitas folhas verdes ainda e olha não apliquei nada esse ano nem calda bordalesa nem enxofre nem sete que adubo foliar e ela está muito bem e respondendo com muitos cachos essa minha parreira de baixo então assistam agora o vídeo tratamento de inverno que é o que eu vou fazer aqui agora dar um banho de enxofre e colocar um adubo biológico aqui assistam a aula do nosso mestre aí vocês vão gostar e olha ela continua lançando cacho de uva legal então assiste aí um abração para todos passa aqui pessoal vai passando para trás isso que está escrito é o bem básico quando vocês forem ler algum livre falando assim não deixe de fazer o tratamento de inverno no seu pomar quando falar tratamento de inverno a palavra mesmo está dizendo né para nós inverno um pouco de frio é junho e julho né não tem erro embora outras regiões do brasil isso não existe então outra vez vou insistir isso que está sendo bonito é o que se faz no sudeste brasileiro né porque essa época que as árvores estão dormindo junho junho para julho então as folhas caem folha de videira dorme cai a folha que a planta está dormindo maçã pera caqui ameixa pêssego estão tudo dormindo agora em junho é época de fazer esse tratamento que é muito simples mas importante para diminuir os insetos na na época da primavera que os filhotes de todos os insetos sugadores no pomar que é um problema eles estão dormindo agora embaixo da casca das árvores debaixo da casca da uva embaixo da casca do caqui embaixo da casca do pé de maçã então o que se faz agora em junho até dia 15 de junho é o tratamento de inverno então você pulveriza a sua planta que está em dormência lava bem ela com a máquina de pulverizar escorre o caldo ou você prepara se você achar muito fácil o óleo mineral ele é muito simples é um produto muito interessante para limpeza de uma área frutífera em dormência a gente usa para 100 litros de água a a a a concentração dele é um por cento então 100 litros de água vai colocar um litro de óleo mineral nesse tanque de 100 litros misture um pouco em seguida põe na máquina de pulverizar nas costas e pulveriza a árvore toda de cima em baixo até escorrer porque o óleo mineral tem a natureza dele matar esses pequenos filhotes que estão em dormência embaixo da casca ele inibe o crescimento delas óleo mineral ele mata o filhote que ainda vai nascer então é uma limpeza de um pomar como limpeza limpeza para não dar doença na primavera como é que o mistura óleo mineral ele não se mistura na água mistura o óleo mineral agrícola sim óleo mineral agrícola para agricultura para agricultura se compra tem frascos de 100 ml para quem tem um dois pés de fruta e tem de litros o cúmulo substituído não chega lá quem não achar quem não tiver o óleo mineral também o tratamento de inverno é feito 100% muito bom com um enxofre pulverizado né porque tem enxofre de adubo e tem enxofre que é para pulverização que tem várias marcas no mercado é produto barato e funciona muito bem no caso do enxofre de pulverização a concentração é um pouco maior do que está no rótulo porque como a gente usa uma vez por mês no pomar uma pulverização do cúmulo do enxofre é obrigatório o calendário do ano todo uma vez por mês no rótulo é dito que na primavera em diante esse enxofre de pulverização que é um bom acaricida no pomar ele é diluído 100 litros de água você coloca 250 gramas mais ou menos é o que está no rótulo isso é concentração após primavera como nós estamos falando tratamento de inverno a concentração tem que ser um pouco maior para o enxofre matar os filhotinhos dos insetos embaixo da casca dormindo a concentração é o dobro em junho só em junho ou seja 100 litros de água meio quilo de cúmulos mistura na colher é você tem que ter aquela balancinha que a gente pesa quantidade menor não tem então como é que eu me eu uso cúmulos uma vez por mês o ano inteiro então você usa aquela base 250 gramas mais ou menos agora é simples a conta se para 100 litros no teu carro é 250 gramas para 100 litros para 10 litros seria quantas gramas se 100 litros é 250 gramas para 100 litros 25 gramas e para um litro de água se você acaba usar em um pé só 2 gramas e meio nada mais é do que duas colherzinhas de chá para um metro de água duas colheres de chá é para uma medida de um litro de água normalmente eu uso no mês eu uso uma colher de sopa para 4 litros de água perfeito está certo então eu dobro é dobro no caso do inverno dobro exatamente agora tem uma coisa que eu faço também eu faço nessa época daqui a um mês mais ou menos eu descasco toda a planta então aí eu posso dar o banho e aí não tem mais o que perfeito então o que acontece quem tem videira já de alguns anos é normal no mês de junho no ano sim no ano não a pessoa descasca o tronco da videira de cima até embaixo tira a casca velha sai que nem couro de cobra velho quando a cobra solta o couro então é normal raspar com cuidado os troncos das videiras agora até dia 10 de junho raspar e em seguida o pessoal passa o enxofre ou o óleo mineral é que quando você tira a casca você vê os insetos andando isso é uma pré limpeza videira nova não, a casca é nova não há necessidade a videira começa a soltar a casca a partir do terceiro ano é limpar com cuidado sem machucar entenderam? ó, quem quer ter então pomar sadio seja lá do que for não importa que tipo de fruta se é pera, se é caqui, se é uva, se é nectarina, se é pêssego, se é maçã não importa, folha de árvore que cai a folha no inverno é chamada fruta de folha caduca porque cai a folha, porque a planta dorme, é obrigatório o tratamento do inverno aí alguém vai me falar assim, Sérgio, mas você está falando uma coisa que eu li diferente em livro o que você leu? eu li que se usa calda sufocálcica perfeito calda sufocálcica é um preparado que se faz você ferve a cal normal com enxofre aí já não é esse enxofre, é outro enxofre esse, a calda sufocálcica é usada, vem de tambor de 25 litros para grandes produtores de fruta eles preferem usar calda sufocálcica porque ele é mais agressivo para limpeza mas para quem é particular, poucas frutas ou óleo mineral ou gúmulos faz o mesmo serviço porque a calda sufocálcica, para quem passa ele como é um produto um pouco forte forte no bom sentido ele dá coceira na pessoa, na pele então quem usa, já está preparado com camisa, manga longa chapéu, com pano no rosto porque a calda sufocálcica é muito corrosivo e após passando, lava o equipamento na hora porque ele come o material, ele come, ele estraga arame a médio prazo então é usado para sítio grande, porque está com muita infestação de insetos no ano passado o cara teve muita infestação aí o pessoal usa a calda sufocálcica é mês de junho eu uso, a calda uma vez por ano você compra ou você faz? eu comprei o calão de vitilícea isso, isso, está certo se você usa, só cuidado para usar e dá coceira você sabe, bom você tem usado, quanto tempo? um ou dois anos? não, dois anos direto está usando? uma vez por ano, só no mês de julho antes da pola isso, antes da pola é justamente o tratamento de inverno é isso, tá? estamos falando nisso? você ia perguntar o que? eu vou te perguntar o seguinte você mandou alterar a quantidade, o dobro, né? só em junho só em junho, tá bom só que quando você passa um pouquinho você sente que o cúmulo queima um pouquinho a folha não, se a planta está dormindo que época você está falando? não, eu estou falando normal assim, quando eu às vezes eu soltego um pouquinho a pola ou a mão que eu jogo um pouquinho ah, sim então você dobrando você não vai queimar as folhas? não, porque eu estou falando tratamento de inverno não tem folha na planta a minha está cheia de folhas não, aí, peraí aquela que tem folha o que você vai fazer? com a mão? só no caos? só no caos? não, senhora na planta toda na planta toda aí, é normal a videira que ainda tem folha porque foi muito bem tratada você tira a folha com a mão um dia antes pela tua planta agora em junho com a mão tira todas as folhas com a mão em junho? junho, junho dia até dia 15 tira todas as folhas e passa o cúmulo é normal fazer isso entendeu? não fica espantada é assim que funciona você nunca falou que eu tiro tudo não, não precisa porque você sempre tem a tua videira bem tratada você sempre passou eu falo a bordalesa bem passado então a planta é sadia estou dizendo para a pomar que nunca foi feito um tratamento não preciso mudar o meu tratamento? não, no teu caso não a planta está bem sadia não é o caso não preciso dobrar? não, não não, não no teu caso não porque elas estão bem tratadas estão sadia você pode passar o rumo sim no tronco todo normal mas nas folhas não há necessidade não tem o porquê é porque se você dobra as folhas ficam elas elas não, aí vai sentir no teu caso sim, vai queimar queimam é lógico é igual a dosagem já fiz isso essa dosagem a mais é para planta que não tem folha não, tudo bem e olha outra coisa leia na última frase leia você para mim o que se faz depois que passou esse produto de limpeza no mês seguinte é para de poda nós estamos podando então o pomar já está um mês antes já feito o tratamento de inverno ótimo deixa a planta quieta lá aí você vai podar final de julho não importa se é uva se é pé de maçã se é caqui não importa o que está escrito aqui o final depois que você podou os galhos em fim de julho o que se faz com os galhos podados que está lá pontuados o que está escrito na última frase após a poda queimar os galhos e manter o panneiral limpo pronto então por que se queima os galhos quando você podou no fim de julho porque lá tem algum foco de doença então se deixa os galhos num canto da chacra deixando lá porque vai virar matéria orgânica não ali pode ter foco de inseto que ainda o produto não lavou então se queima todos os restos de galhos no seu pomar tronco grande ou não galho grande ou não se queima com cuidado para deixar o teu terreno o seu pomar sem destígio de galho nenhum isso é pomar limpo pomar limpo não é ter uma vassoura e ficar barrendo o chão no pomar não é isso pomar limpo é o tratamento de inverno em junho e queimar os galhos podados em julho deixar limpo sem destígio do material do ano passado está claro? estou falando isso agora porque está chegando a hora de fazer isso então quando vem nós vamos falar esse assunto fala Música Música Legenda Adriana Zanotto